Oi, tudo bem? Antes de começar o vídeo, se inscreve no meu canal, o botão tá logo abaixo. Vamos pro vídeo. Espera, recupera o fôlego. Se comendo, não morre, nunca cai, não tento a sorte. Vou de stop no flow, metode. Dona é pra quem quer, dó é pra quem pode. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Deu o par doce pra me dizer, quer ser predador ou presa. Percorri pela beira da ata e a sorte me dizer, menino, você tem um aval. No tempo essência eu elevo, no peito o excesso essencial. É muito bom não se acomodar, satisfação se o verso ecoar. Vem te poupar, não vou me poupar. Então demora o meu mandato. Felipe Ret é o aço, minha banca é o bicho. Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso. Nas ruas do TTK fumando vários. Mulheres pra lá e pra cá, escanque a vontade, motos e carros. Gosto de viver, gosto de viajar. Sem medo de morrer, sem medo de arriscar. Eu tenho o trabalho que todo homem pediu a Deus. O estilo de vida e o salário que todo homem pediu a Deus. O rei voltou, irmão, causando pânico. Chapado, bornado, doidão, eu tô sempre voando. Volado, montado, no ouro é um estouro, vestido vandalô. Meu bonde chegou, meu bonde chegou. R.E.T. é um escandalô. Do funk e a rap é o trap rimando rasteiro. Do funk e a rap é o trap do Rio de Janeiro. Um copos pro ar, gata com o cabelo ao vento. Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Seja bem vindo ao Pai Tropical, dificuldade é knock down. Discriminam qualquer ser, se não tiver valor em real. Falou em falar real, é comigo mesmo tal. Governo desgovernado, comandado por boçal, uau. É o baque, quem mata mais os moradores de rua. A polícia, a fome, o craque, o frio, a chuva, o pó. Meu truto, o inverno tá vindo aí. Doi, casacos e luvas, chapa. Alimentar o morador tá hard. Se o frango tá caro, ainda tem papelão na carne. A cidade tá em greve, a situação tá grave. Playboyzão comprando debaixo da ponte a tarde. Eu ajudo a maneira correta, ajudando o morador de rua, se favorecido. Um praço de comida, um trocado casaco, meu mano, pra não passar batido. Divino, além da loucura, não interfere. É Zona Oet, com a DL, vai. E quanto frio que eu já passei, quantos festas que já me chutaram. Quantos anos eu trabalhei, quanto álcool eles me tacaram. Eu perdi meu emprego, minha família, aqui que eu vim parar. Eu tenho que hiperambular, sem identidade, sem idade, sem lar. Eu sento e forro meu papelão, esse pão não vou morder. Eu valia quando eu ia votar, agora eles querem me varrer. Meu problema é não saber escrever, o deles é não me entender. E olhar a tela do celular, e ter o dom da visão não ver. Tá caro fogo no índio, o galdino, em Brasília em 97. 20 anos depois é o crack, a crise, o golpe e desemprego. O esculacho em pinheirinhos, violência do marido. Não é só passar o trator, nem tentar varrer igual lixo. Eu sou tipo um corpo sem vida, pra vocês sem importância. Se eu ficar fodido aqui, ninguém vai chamar ambulância aqui. A maioria é igual a mim, embaixo dessa marquise, esperando que Deus olhe por mim. E por onde eu andei as ruas sabem, meu amigo é um cachorro e não tem mais ninguém. Se tu vive pelas notas que te cegam, vai morrer pelas esmolas que te deram. Quem tá lá fora sorri, quem enxorga aqui, bem-vindo ao país que escola é só pra mim. Noria e uns controlam o sistema e roubam bi, ou trilhões diante dos nossos olhos. Eu vim pra deixar claro esse meu ódio, transpira a revolta dos poros. Vim pra apontar o WAP, vim por fogo nos fóruns. Fico louco, sóbrio com tanto episódio, é tanta corrupção que hoje o governo é negócio. Quero logo, resposta pra duvidar. Cadê nosso dinheiro se não foi pra escola publicar? Minha revolta é multiplar, qualquer voto nosso é morte súbita. É muita ver, tá disposta só em uma música? É farto pro farto, pra acabar com a raça rápido, pra exterminar o senado e os deputado a cada passo. Igual gato, caça rato, pra não ter mais lava jato, pra não ter mais delação, premiada pra safar. Só agradeço ao Costa pela oportunidade, eu precisava de um espaço pra cuspir o mais verdade. Nós tamo invertendo o valor de ostentação, ostentação é o professor vim pra dar aula de Ferrari. Na favela as mães ganham presente, dia dos pais, que nós entra no mercado, segurança vem atrás. Delação premiada é coisa pra bandido rico, aqui x9, nós explode amarrador no kit gás. Sem ninguém pra registrar, teste de DNA, nós é filho de Kadim de cada um mesmo. Eu sou um Kadim de Iberamar, Kadim de Escobar, Kadim de Marcola e um Kadim de Zé Pequeno. Parece a fábrica de monstros, supernatão pra rebento, tudo pronto pro confronto, pior do que tu tá vendo. Fala mal de outro MC, perdeu uma hora no estúdio, no país onde as pessoas tão morrendo por minuto. Enquanto eu faço esses versos, uma mulher é assassinada, e o pior que eu tô rimando apenas há 30 segundos. Policial me deixa puto, atrapalha meu comércio, vou chamar o meu patrão porque essa coca é do Aécio. E por onde eu andei as ruas sabem, meu amigo é um cachorro e não tem mais ninguém. Se tu vive pelas notas que te cegam, vai morrer pelas esmolas que te deram. Tchau, tchau.